E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais um Gameplay, aqui com o Mr. Satan, né? E aí vamos jogar com o Goku contra o Vegeta. Antes de entrar na nave do... do cara, do... do mago, velho, Babidi. Cara, esse arco é muito bom. Esse arco aqui do Dragon Ball Z é muito bom, você assistindo. Muito bom mesmo. O Goku aí morreu e voltou, né? Depois de ter morrido contra o... o Freeza. Ou é contra o... o Cell. Eu estou esperando. Vamos ver as frutas de seu treinamento em outros mundos. Aqui vamos. Eu vou te matar, Kakarot. Fai. Eu queria ser quem eu era antes. Eu queria voltar ao brutal, brutal, saiyan que eu era, para que eu possa encontrar um golpe contra você. Caramba, que chatice. Caramba, que chatice. E é por isso que eu era muito bom para eu ser controlado por Babidi. E eu volto ao meu mal-não. Eu amo Babidi para desperdiçar o mal-não no meu coração. E isso me senta bem bem. 함, Bondi para desperdiçar o mal-não no meu coração. Boa! 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 Majin Buu e Zan Buu Power? Hã? Majin Buu finalmente se revidiu! Espera! Espera! Como? Um enorme poder apareceu! Majin Buu finalmente apareceu! Tem que ser! Quem importa? Isso não tem nada a ver com a nossa luta! Todo mundo vai ser morto! Todo mundo! Boa! 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 Ah! Não vou parar de sair. Eu vou destruir tudo nessa área! Ah! 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 Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Eu destruir tudo neste mundo! O que? Você está realmente me irritando! Você está terminado? Essa foi a única maneira! Essa foi a única maneira! Batalha Predestinada ao Goku contra Vegeta Beleza! Selo do Demônio Objetos Bloqueados Saga Monster Bull Adios ao Guerreiro Orgulhoso É o Vegeta que vai se matar! Do Perigoso! É o Grande Guerreiro do... O Grande Guerreiro Não Dorme! Beleza galera! Essa foi a gameplay de hoje! Espero que tenham gostado! Até a próxima! Valeu!